AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER Mas olha aí como é que tá os menino Tá comprando e adquirindo O que sonhou e o que tem vontade De ir na visera, na comunidade A paniquete da vila pousou Filhar criada com carinha Mais uma loca que dá direção Que dá umas rejas do seu coração Vou dar um giro na favela Tirar onda no Mandela Vou chegar de amanhã guardar um foguete sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Vou dar um giro na favela Tirar onda no Mandela Chega de manhã guardar um foguete sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER Mas olha aí como é que tá os menino Tá comprando e adquirindo O que sonhou e o que tem vontade De ir na visera, na comunidade A paniquete da vila pousou Filhar criada com carinha Mais uma loca que dá direção Que dá umas rejas do seu coração Vou dar um giro na favela Tirar onda no Mandela Vou chegar de amanhã guardar um foguete sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Vou dar um giro na favela Tirar onda no Mandela Chega de manhã guardar um foguete sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER A FAVELA PEGOU FOGO A FAVELA PEGOU FOGO Quando o baile começou Dei um salve no Juninho Hoje uma Lili cantou Já liguei para o Diego Reservar os camarotes Da V no Iona Royal Porque lá só encosta top Hoje a noite vai ser Estouro no Norte Hoje a noite vai ter Chuva de Ciroc Hoje a noite Várias delas no meu camarote Hoje a noite As bandida tá com os cara forte O bicho me resgatou O cavalo era um corola Trouxe um boot de presente Nem queria um doze mola Depois ele me levou Lá na casa da minha velha Hoje eu vou cair no mundo É rave na favela Hoje a noite vai ser Estouro no Norte Hoje a noite vai ter Chuva de Ciroc Hoje a noite Várias delas no meu camarote Hoje a noite As bandida tá com os cara forte Hoje a noite vai ser Estouro no Norte Hoje a noite vai ter Chuva de Ciroc Hoje a noite Várias delas no meu camarote Hoje a noite As bandida tá com os cara forte Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo A favela pegou fogo, quando o baile começou Dei um salve no Juninho, hoje uma Lili cantou Já liguei para o Diego, reservar os camarote Dá ver no Yona Royal, porque lá só encosta top Hoje a noite vai ser estouro no norte Hoje a noite vai ter chuva de ciroque Hoje a noite, várias delas no meu camarote Hoje a noite, as bandida tá com os cara forte O bicho me resgatou, o cavalo era um corola Trouxe um boot de presente, nem queria um doze mola Depois ele me levou, lá na casa da minha velha Hoje eu vou cair no mundo, é rave na favela Hoje a noite vai ser estouro no norte Hoje a noite vai ter chuva de ciroque Hoje a noite, várias delas no meu camarote Hoje a noite, as bandida tá com os cara forte Hoje a noite vai ser estouro no norte Hoje a noite vai ter chuva de ciroque Hoje a noite várias delas no meu camarote Hoje a noite as bandida tá com os cara forte Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo